No norte do estado, um arrombamento foi registrado na madrugada desta terça-feira. Isso foi em Rio Negrinho e por isso os serviços estão suspensos e os atendimentos remarcados. Um posto de saúde que foi arrombado. Olha como ficou o posto de saúde, gente. Bagunçaram tudo, não somente arrombaram para roubar equipamentos, mas também bagunçaram tudo. O Luiz está por aí? Alô, Luiz Felipe, informação ao vivo. Quando que o atendimento deve voltar neste postinho de Rio Negrinho? Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Bom almoço a todos vocês. A previsão da volta dos atendimentos é na quinta-feira, Fernando. Enquanto isso, os atendimentos, os consultas estão sendo realocadas para outras unidades lá no bairro São Rafael, onde aconteceu esse arrombamento. Esse arrombamento aconteceu nesta unidade. Esse indivíduo acabou entrando, furtando diversas coisas que estavam na unidade e também danificando. Por conta disso, os atendimentos foram realocados. Uma funcionária chegou no local no momento em que esse indivíduo estava fazendo os furtos e danificando toda a unidade de saúde. A polícia militar acabou prendendo. Esse indivíduo tem 30 anos e era usuário da unidade de saúde. Eu volto contigo no estúdio, Fernando.